Frutas mais baratas nas centrais de abastecimento e a tendência é cair o preço também da batata, cebola e cenoura. E mais, melhorar gestão e reduzir gastos. O governo anuncia a reforma administrativa. Veja também, armas, perfumes, pneus. Receita Federal apreende 933 milhões de reais em contrabandos no primeiro semestre deste ano e ainda nesta edição. Inaugurado o Observatório de Torre Alta da Amazônia, a maior torre de pesquisa climática do planeta. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As principais frutas comercializadas no país estão mais baratas e a tendência é cair o preço também da batata, da cebola e da cenoura. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A melancia foi uma das frutas que apresentaram maior queda no preço, influenciado principalmente pelo aumento da oferta no mercado atacadista. Outras frutas, como a banana nanica, também devem contar com uma redução de preço nos próximos meses. Com relação às frutas, também a gente acha que, exceção da maçã, a gente está com preços bastante tranquilos, arrefecidos. A banana, por exemplo, é um produto que está em baixa, que eu aconselharia o consumidor a comprar. O preço nas ceasas serve como uma referência para os preços praticados no varejo. E a tendência para esse segundo semestre, de acordo com a Conab, é que o consumidor perceba uma redução, principalmente em relação à batata, à cenoura e à cebola. No geral, todos os produtos dessa cesta, exceção de alguma coisa pontualmente, devem estar com preços mais arrefecidos e pesando menos no bolso das famílias. Frutas e legumes não podem faltar no carrinho dessa consumidora e qualquer queda no custo para ela é bem-vinda. Nós optamos por uma alimentação saudável e eu espero que a gente possa dar continuidade a essa alimentação saudável. Qualquer redução é bem-vinda? Muito bem-vinda. Eu acho que necessária. Hoje em dia é bem necessária. O boletim da Conab faz uma análise do preço médio, do volume e das origens de frutas e hortaliças nas ceasas do Distrito Federal, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e na CEA GESP em São Paulo. Juntas, elas correspondem a 60% das frutas e hortaliças vendidas no país. O levantamento também permite que o consumidor escolha o produto de melhor preço e qualidade. O estudo completo está disponível em ceasa.gov.br. O programa Água Doce entregou no domingo 15 sistemas de dessalinização. Eles foram distribuídos nas comunidades rurais e vão atender 6 mil pessoas do semiárido cearense. O convênio com o Ceará é de 44 milhões de reais e vai implementar 270 sistemas de dessalinização nas comunidades rurais castigadas pela seca. O programa Água Doce é uma ação do Ministério do Meio Ambiente para estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de qualidade para o consumo humano. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é o principal instrumento de financiamento de longo prazo para investir em vários setores da economia, uma política que inclui as áreas social, regional e ambiental. O valor dos financiamentos do BNDES é proporcional ao tamanho das empresas e dos projetos de investimento no país. As pequenas e microempresas estão contando cada vez mais com o banco. Só no ano passado, 60 bilhões de reais foram liberados para apoiar o setor. Aberto no início deste ano, esse restaurante no centro do Rio de Janeiro é voltado para pessoas que procuram uma alimentação mais saudável. Muitos equipamentos e até itens de decoração, como o espelho, foram comprados com o cartão BNDES, que oferece juros mais baixos e prazo maior para pagar. Esse cartão me traz grandes benefícios, principalmente com relação a compras de importância elevada. Luísa também usou o cartão BNDES para comprar a coifa, o forno da cozinha, o freezer e a vitrine refrigerada do balcão, além da pista para servir alimentos quentes e frios. Esses equipamentos seguem critérios de produção nacional, condição necessária para poderem ser comprados com o cartão. Com isso, acredito que eu esteja estimulando o investimento, quer dizer, todos, uma produção brasileira. Então, eu vou aumentar a produção brasileira, com isso vou gerar também novos empregos e vou estimulando também a economia brasileira utilizando o cartão. É cada vez maior a participação de micro, pequenas e médias empresas como o Isa Café em financiamentos do BNDES. Esse segmento hoje recebe cerca de um terço de todo o dinheiro voltado para projetos econômicos. Além do cartão, o BNDES também disponibiliza linhas de crédito especiais que podem ser acessadas por meio dos bancos parceiros espalhados por todo o país. Em 2014, 60 bilhões de reais foram liberados pelo BNDES para apoiar a estruturação de micro, pequenas e médias empresas, chamadas de MPS. Se formos contar o número de operações, mais de um milhão foram feitas por esse tipo de negócio, o que representa 96% do total. E quanto menor, mais aumenta a participação. Entre 2007 e 2012, o número de microempresas apoiadas pelo BNDES aumentou mais de seis vezes, o de pequenas cerca de quatro vezes e o de médias pouco mais de duas vezes. Enquanto isso, as grandes empresas aumentaram a participação em 1,4 vezes. Tem sido um esforço muito grande do banco aumentar a participação das MPMEs, mesmo quando os desembolsos totais do banco estavam crescendo. Ou seja, para que elas ganhassem participação relativa, elas tinham que crescer mais do que o resto. E de fato foi o que aconteceu. Não há muito segredo para isso. Há estatísticas demonstrando que a maior geração de empregos, em qualquer economia, não é basicamente só no Brasil, vem do segmento de micro, pequenas e médias empresas. Elas, obviamente, não têm a representatividade na geração de valor adicionado que os grandes projetos, as grandes empresas têm. Mas no que se refere à geração de empregos, é essencial. E amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias os investimentos em infraestrutura do BNDES. O governo federal planeja uma reforma administrativa. O objetivo é melhorar a gestão e reduzir gastos. O anúncio foi feito hoje, após a reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. O projeto segue cinco diretrizes que serão implementadas até o fim de setembro. Reduzir o número de ministérios, diminuir o número de secretarias e divisões dentro de órgãos públicos, reduzir os cargos comissionados, reduzir gastos de custeio como limpeza, água, luz, manutenção de prédios e transporte de funcionários e aperfeiçoar a gestão de patrimônio da União, com a venda de imóveis que não sejam considerados necessários. Com a melhoria de gestão, com a diminuição de superposição entre áreas, com o melhor funcionamento da máquina pública, você vai aumentar a produtividade, a gente espera aumentar a produtividade substancialmente no governo, que é uma área que tem potencial também para aumentar bastante a produtividade. Assim como nós achamos que é vital o aumento da produtividade no setor privado, para sustentar o crescimento, também é vital e mais crucial ainda aumentar a produtividade dentro do próprio governo. Com certeza teremos um valor estimado de ganho de eficiência e de ganho monetário ao final desse processo. Além da reforma administrativa, os ministros também discutiram a redução de despesas e a recuperação de receitas na proposta de orçamento que será enviado ao Congresso até o dia 31 de agosto. Nós estamos no processo agora de finalização da proposta. A construção do orçamento, como sempre, envolve um cenário de receita e um cenário de despesa. Então nós estamos analisando esses dois cenários. Há medidas de controle de crescimento de despesas, há medidas de redução de despesas, há medidas também de recuperação de receita, mas todas essas medidas serão anunciadas no momento certo, que é no momento do anúncio do orçamento. O ministro Nelson Barbosa comentou ainda que o governo está trabalhando para trazer mais estabilidade à economia. Nossas ações já estão em andamento, que são as medidas para controle da inflação. Nós esperamos que esse aumento da inflação que ocorre nesse ano seja temporário. Nós e o mercado esperamos que ele seja temporário. O mercado projeta uma queda de inflação de mais de três pontos para o ano que vem. Então nós estamos trabalhando, primeiro passo, reduzir a inflação. Segundo passo, recuperar a capacidade do governo de produzir um resultado primário mais elevado em bases recorrentes. Porque essas são as âncoras da estabilidade. E na terceira semana de agosto, a balança comercial brasileira teve superávit de quase 700 milhões de dólares. O saldo positivo no ano já ultrapassa 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A apreensão de mercadorias pela Receita Federal nos portos, aeroportos e postos de fronteira cresceu quase 5% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho, a alfândega apreendeu mais de 933 milhões de reais. São caixas e mais caixas de perfumes, armas, pneus e até veículos como motos e carros. Tudo armazenado neste depósito da Receita Federal em Brasília. São mercadorias que encontraram problemas ao entrar no Brasil, foram contrabandeadas ou não declaradas e por conta disso apreendidas pela Receita. No primeiro semestre deste ano foram 1.834 operações, 21,38% a mais do que no mesmo período do ano passado e se concentraram nas fronteiras. O valor total apreendido, que além das operações de repressão, inclui a fiscalização e o controle do comércio exterior, também cresceu quase 5% e superou 933 milhões de reais. Detectamos uma grande quantidade de apreensão de armas e munições em relação ao primeiro semestre do ano passado, bem como de pneus e cigarros, que é um tipo de mercadoria que tem esse contrabando quase que permanente nas fronteiras. A Receita Federal não busca apenas intensificar as ações para combater crimes na entrada e saída de bens e mercadorias do país. Procura também agilizar o tempo médio das importações e exportações. Esse tempo médio é medido entre o momento em que o produto é registrado e despachado. Em vendas ao exterior, a Receita Federal procura fazer esse procedimento em menos do que quatro horas. Já nas compras do mercado externo, a Receita Federal procura fazer essa tarefa em menos do que 24 horas. Tanto numa quanto na outra tarefa, a Receita Federal registrou uma melhor fluidez no primeiro semestre deste ano em relação a 2014. Atualmente, 85% das declarações de importação são liberadas pela Receita Federal em menos de 24 horas. 96% das declarações de exportação são liberadas pela Receita Federal em menos de quatro horas. Ou seja, estamos fazendo um esforço significativo para melhorar o ambiente de competitividade do país. A Receita Federal também colocou para consulta pública na internet as novas regras em relação à compra de bens e mercadorias por empresas nacionais. As sugestões podem ser enviadas pela população até o próximo dia 4 de setembro. O endereço é o receita.fazenda.gov.br. Mais de um milhão e meio de trabalhadores já receberam abono salarial de 2015 e 2016. O pagamento do abono no valor de um salário mínimo começou no dia 14 de junho e vai até o dia 30 de junho de 2016. Os trabalhadores inscritos no PIS recebem o abono nas agências da Caixa. Os que tiverem o cartão cidadão com senha cadastrada também podem fazer o saque em casas lotéricas, caixas de autoatendimento e nos postos do Caixa Aqui. Já os inscritos no PASEP recebem no Banco do Brasil. Para retirar o dinheiro é necessário apresentar um documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no PASEP. A presidenta Dilma Rousseff vai amanhã para Catanduva em São Paulo. Ela irá entregar moradias do Minha Casa Minha Vida. A repórter Luana Karen já está na cidade paulista e tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff vai entregar aqui em Catanduva 1.237 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Cada casa, como a que a gente vê aqui no fundo, tem 43 metros quadrados. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E todas as residências têm instalado equipamento para captar energia solar. Já o conjunto residencial tem infraestrutura completa. As ruas são asfaltadas, tem rede de água, esgoto, de drenagem, energia elétrica e pontos de ônibus. Tudo isso em 586 mil metros quadrados, o que equivale a quase 60 campos de futebol. O governo federal investiu aqui no residencial Nova Catanduva 1 quase 91 milhões de reais, segundo o vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, Teutônio da Costa Rezende. E daqui da cerimônia de entrega das casas do Minha Casa Minha Vida em Catanduva, a presidenta Dilma Rousseff também vai entregar unidades habitacionais do programa em outras três cidades do interior de São Paulo via teleconferência, em Araras, Araraquara e Mauá. No total vão ser entregues 2.555 unidades habitacionais e mais de 10 mil pessoas devem ser beneficiadas. Todos os empreendimentos são voltados a famílias com renda de até 1.600 reais mensais. A terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que será lançada em setembro, vai garantir a construção de 3 milhões de moradias. A informação é do ministro das cidades, Gilberto Kassab, que participou hoje do programa Bom Dia Ministro. Os investimentos totais no programa chegam a 555 bilhões e 200 milhões de reais. De acordo com o ministro das cidades, Gilberto Kassab, a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida será anunciada em 10 de setembro. Na fase 3, que será lançada no dia 10 de setembro, nós iremos avançar mais ainda nos critérios de sustentabilidade quanto à construção em si e, do ponto de vista ambiental, a presença de parques próximos às unidades, a construção de pequenas praças dentro das unidades. Todas essas questões são analisadas com muito cuidado e também com muito rigor. Gilberto Kassab explicou também como será feita a escolha das cidades que vão ser atendidas pelo programa. São baseados em dados técnicos, fornecidos pelas prefeituras, mas compatibilizados com os dados do IBGE para que a gente possa praticar justiça social. Nós não podemos levar mais casas aonde menos precisa. Para o ministro, nessa terceira etapa, o programa vai ajudar a alavancar a economia do Brasil. Gerando muitos empregos, movimentando toda a cadeia da construção civil e isso faz com que a gente consiga dar uma resposta, uma contribuição da construção civil. É uma contribuição importante do governo federal, do governo da presidenta Dilma. 26 milhões e meio de pessoas tinham 60 anos ou mais em 2013. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. O aumento da expectativa de vida traz também as doenças típicas da idade, como a catarata. O SUS vem se adaptando ao envelhecimento da população e só no ano passado fez quase 470 mil cirurgias de catarata em idosos. A aposentada Maria Vianney foi diagnosticada com catarata há três anos. A doença, que diminui a capacidade de enxergar e pode até levar à cegueira, fez com que ela tivesse dificuldades para fazer tarefas simples do dia a dia. Depois de passar por uma cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, Maria conta que a vida está bem diferente. Antes era tudo difícil. Enxergava pouco, não enxergava ônibus, não enxergava supermercado, não enxergava nada. Estropeçava nas coisas. Agora, graças a Deus, estou enxergando tudo. Só no ano passado, o Sistema Único de Saúde realizou quase 470 mil cirurgias de catarata em pessoas com mais de 60 anos. A Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo IBGE, mostra que quase 30% dos idosos foram diagnosticados com a doença. Desse total, quase 48% fizeram cirurgia pelo SUS. A pesquisa mostrou ainda que em 2013, 26 milhões e meio de pessoas, ou seja, 13% da população, tinham mais de 60 anos. Com a população vivendo cada vez mais, é necessário que o Sistema de Saúde se adeque para atender esses pacientes. A Pesquisa Nacional de Saúde investigou problemas relacionados ao bem-estar dos idosos. E esses resultados vão orientar as políticas públicas do governo nos próximos anos. Essa pesquisa nos traz ciclos de vida. E nós, a partir de agora, vamos poder trabalhar melhor o planejamento e a avaliação do que nós estamos fazendo, o que precisamos fazer para as crianças, para as pessoas com deficiência, para os idosos, para as mulheres. Quer dizer, vamos instrumentalizar nossa ação de uma maneira mais qualificada. A Pesquisa Nacional de Saúde foi realizada em 64 mil domicílios de 1.600 municípios de todo o país entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014. Os dados completos estão em ibge.gov.br. As empresas públicas e privadas de médio e grande porte podem se inscrever para participar do programa Pró Equidade de Gênero e Raça. O programa é uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Organização Internacional do Trabalho e a ONU Mulheres. A ideia é incentivar as empresas a promoverem a igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, adotando novas iniciativas de gestão de pessoas. O edital foi divulgado hoje pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. E as empresas têm até o dia 20 de janeiro de 2016 para fazer a adesão voluntária. Mais informações em spmulheres.gov.br. E foi inaugurado no sábado o Observatório de Torre Alta da Amazônia, a maior torre de pesquisa climática do planeta. Com 325 metros de altura, o empreendimento fica a 150 quilômetros de Manaus e é o resultado de uma parceria entre Brasil e Alemanha. Equipada com sensores e radares a laser, em diferentes alturas para medições do solo e do ar, a Torre Alta vai ampliar o campo de pesquisa sobre o clima. Os dados serão repassados para os laboratórios do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e para os institutos Max Planck de Química e Biogeoquímica, responsáveis pelo projeto. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E para você, uma ótima noite. E até amanhã, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E para você, uma boa noite. E para você, uma boa noite.